Oi, oi meus amores! Já estou aqui com os moldes que eu vou ensinar pra vocês no vídeo de hoje. Gente, muitas pessoas me dizem que esses moldes não funcionam pra elas, mas o que que acontece? A pessoa pega um molde pronto de uma sobrancelha que não é pra ela, que não é pro seu tipo de rosto, pega um molde delineado que não é pro seu tipo de olho ou um molde de lábio que não é pro seu tipo de lábio. Mas no vídeo de hoje a gente vai aprender de uma forma bem prática e personalizado pra você, para o seu tipo de sobrancelha, seu delineado e sua boca, pra que nada dê errado e vai ficar muito mais prático de fazer a sua maquiagem. Olha só, gente, não tem como mentir, eu nunca fiz um cut tão bonito, o meu lábio tá bem desenhado, o arco do cupido tá bem desenhado, o delineado vocês vão amar também, a minha sobrancelha foi feita com molde, então, gente, não perco, é muito prático, você faz personalizado como você quiser e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de muita utilidade, porque eu amei, gente, super prático mesmo, realmente, não parece que vai dar tão certo, mas quando você faz personalizado pra você, tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês já gostaram da ideia desse vídeo, deixa muito seu gostei, porque aí eu trago mais vídeos assim, pra facilitar ainda mais a vida de vocês, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, clica no botãozinho de inscrever-se, tá? Então chega de novo lá e vamos lá pro vídeo. Primeiramente, eu vou mostrar o nosso carimbo, do nosso cut crease, e você vai precisar de uma embalagem de cílios postiços, não precisa ser grande como essa, porque você só vai pegar uma das bordinhas ali, como se fosse essa meia, e aí você vai recortando todos os excessos, porque a gente só vai precisar dessa voltinha mesmo. Tira todo o excesso, porque senão não vai dar certo, tem que cortar e deixar só a voltinha mesmo. Se você tiver uma tesourinha pequenininha, vai auxiliar ainda mais pra que fique bem retinho. Ele não carimba muito bem se você aplicar direto com a mão, é por isso que eu colei ali com uma cola quente no lápis, porque aí fica um suporte pra você pegar e aplicar bem certinho no olho, que eu indico vocês fazerem também com lápis, com uma caneta, alguma coisa. Pra fazer os moldes, você vai precisar de um plástico, alguma coisa. Eu peguei de embalagens que eu tinha aqui na minha casa e eu não comprei, tá? Se você ver que você tem alguma coisa aí com plástico, aí você pega. Pode ser até a própria cartela dos cílios postiços, aquela parte transparente. E aí, o primeiro molde, que vai ser o delineado gatinho, eu peguei na internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Olha só, a gente vai baixar a imagem do delineado, e quanto mais você der o zoom na sua própria galeria mesmo, maior vai ficar esse delineado. Então você tem que ver o tamanho que você quer e não dar tanto zoom pra gente copiar, passar por cima, pra ficar o molde pronto, gente. Porque sim, aí facilita muito. Eu gostei desse modelo delineado, eu acho que é super coringa pra praticamente vários olhos, só que você vai ter que cuidar o tamanho, tá? Se seu olho é pequeno, você faz um delineado pequeno. E se ele for maior, você dá mais zoom pra ele ficar maior. E aí você faz com alguma caneta, alguma coisa. Mas eu usei um próprio delineador em caneta pra fazer o moldezinho ali, né? E aí depois que você passou por cima, você vem recortando com um estilete, ou uma tesoura pequena de preferência. Recortando bem certinho, com bastante calma. Tenha muito cuidado com o estilete. Vai recortando até ele ficar bem certinho ali. E aí é importante que você também recorte as laterais, pra não deixar quadrada, porque senão você não vai conseguir encaixar no olho, né? Então recorta ali no formato redondinho, pra ficar bem bonito e se adaptar no olho. Porque vocês vão ver, se você não recortar, não vai encaixar bem no olho e não vai ficar legal. E aí tá pronto o molde. Ele ficou um delineado maior e eu também quis fazer um delineado menorzinho. Por isso que eu vim com menos zoom. Lembra que se você quer um delineado maior, você tem que dar mais zoom na imagem, pra ela ficar mais aberta. E se você quer um delineado menor, deixa mais afastado. Passa por cima, depois recorta com estilete, uma tesoura. E tá pronto. Tenho dois moldes de um delineado maior e um delineado menorzinho. Deixa o seu like se você está gostando do vídeo. E agora, gente, pra sobrancelha é um pouquinho diferente. Você vai ter que fazer a sua sobrancelha do jeito que você mais gosta, com o contorno de sobrancelha que você mais gosta, caprichar bem. E aí a gente vem por cima da nossa própria sobrancelha. Porque é um formato pra nossa própria sobrancelha, tá gente? Então você capricha fazendo uma. Por quê? Isso vai ser quando você tá com muita pressa e você já vai ter o seu molde pronto. Eu peguei essa cartelinha dos cílios postiços, esse plástico, porque ele é um pouco mais fino que o outro. O outro é muito grosso. Então se você tem um plástico mais fino, vai ser melhor de recortar, não vai ser tão difícil. E aí eu passei por cima, ficou um pouquinho mais retinho. Recortei e aí tem o molde da sobrancelha. Aí eu fiz com um lápis branco mesmo de olhos, que fica bem marcadinho. E aí é só recortar. Você viu que o plástico é um pouquinho mais mole? Que o outro eu sofri pra recortar com estilete? E aí temos o nosso molde personalizado da nossa sobrancelha. Na hora de testar, gente, eu tava sem espelho. E aí não ficou 100%, mas olha que prático que ficou. É só você ir, né? Posicionar bem na sobrancelha. É importante posicionar bem. Como eu não tinha espelho, ficou um pouquinho de excesso em cima. Mas aí se não ficar 100% reto, você só vem delimitando a sobrancelha e tá prontinho. Mas vocês viram que não borrou nada embaixo. Pra fazer o delineado eu fiquei em dúvida em qual molde usar. Mas o outro eu fiz muito grande. Pra fazer um delineado mais dramático, né? Então eu usei o delineado menor. E olha só, gente, presta muita atenção nesse delineado. Você tem que posicionar bem os moldes e não mexer em hipótese alguma. Tem que deixar ele bem firme mesmo. Aplicar ali o seu delineador em caneta, enfim, o que você for aplicar. E deixar bem firme pra não se mexer. Porque aí vai ficar bem certinho o delineado. Como ficou no meu delineado. Eu não mexi em hipótese alguma. Você pode fazer com delineador líquido, com delineador em gel. O delineador líquido eu não gosto muito. Mas olha só o delineador em caneta como eu fiz, gente. Ficou perfeito. Ficou retinho, retinho. Só faltou preencher um pouquinho a mais no cantinho interno. Mas eu amei o resultado. Deixa o like se vocês também gostaram. Eu amei. Pra fazer o nosso semi-cut agora, esse é um truque que eu amei demais. Com o suporte que você colocar um lápis, uma caneta. Pra conseguir pegar e aplicar, carimbar nos olhos. Ficar muito mais prático do que você pegar com a mão. Porque com a mão a gente não tem muita firmeza. E aí, ó. Você pega bem de frente com o aplicador. Carimba, né. Aplica um delineado ali. Um corretivo ali. E olha só, gente. Fica o carimbinho bem certinho. Se você quer um carimbo de um cut inteiro, você pinta aquela voltinha inteira. Se você quer um semi-cut, você pinta a metade. Mas eu amei. Achei muito prático. É só vir uniformizando que fica bem retinho. Eu amei real esse truque. Foi um dos meus preferidos. Amei todos, né, gente. Mas olha só que prático esse. Aí no outro olho, eu pintei um pouquinho mais. Porque naquele primeiro olho, eu tinha pintado só a metade. E aí o outro, eu pintei um pouquinho mais. E aí ficou um pouquinho mais carimbado. Você tem que ter bastante firmeza. Você tem que aplicar, deixar um pouquinho e aí retirar. Não pode ficar tremendo muito a mão. É por isso que esse suporte com lápis é muito importante. E olha só, gente. Super prático. Aí você uniformiza, esfuma ali pra ficar um semi-cut bonito. Ou o que você quiser, né, gente. Eu amei esse truque. Para o truque dos lábios, é importante que você faça na medida conforme o seu lábio. Então posiciona em frente ao seu lábio. Tente não se mexer. E aí você faz o formato, o molde do seu lábio. Se você quer fazer um pouquinho maior, pra dar uma aumentadinha no lábio. Aí é com você que vai fazer o molde do seu lábio. Aí é só você recortar. Eu peguei também o plástico da própria cartelinha dos cílios postiço. E aí sempre confirme se é isso mesmo, né. Se ficou o molde bem certinho. Retira os excessos pra ficar bonitinho, né. E não ficar nada pontudo pra que você não se arranhe. E aí bora testar esse truque dos lábios, gente. Eu achei incrível. Porque o lábio ele encaixa bem certinho ali, gente. Não tem como errar. O lábio encaixa bem certinho. Fica bem certinho mesmo. E aí eu vou pintando, né. Sem medo de ser feliz. Não importa se borrar ali. Porque é um molde, né, gente. E aí tira o molde. E olha só como fica, gente. Fica o arco do cupido bem desenhado. A única coisa que não pega muito bem são os cantinhos. Mas você vem aplicando nos cantinhos que dá tudo certo. Eu amei esses truques. Se vocês também gostaram, deixa muito seu gostei. Se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo no botãozinho de inscrever-se. Que eu tô sempre ensinando várias dicas como essa daqui no canal. Deixa o like se gostaram. Beijão. E até a próxima. Tchau. Tchau.